Vou deixar a galera um pouco na frente, né, galera? Vamos lá. Tem que cair. Vamos deixar alguém, sempre tem alguém se arriscando. Vamos lá, vai, vai, vai. Fui pro lado errado, mas... Mas deu, mas deu, valeu. Valeu. Esse mapa, assim, quando é assim, galera, é difícil porque tem uns que ficam atrás esperando, né? Tem uns que vão se arriscar, mas acabam daí perdendo. Eu sou um pouco dos dois, não vou mentir. Às vezes tem que ir, às vezes tem que deixar alguém se arriscar também, né? Vamos lá, vamos lá. Não precisa ter pressa, sempre tem vaga, sempre vai cair um. Vou ficar em sétimo. Aí, qualificado, qualificado, galera. Vamos lá. Última rodada, torçam por mim, galera. Deixem nos comentários. Ah, essa aqui eu gosto. Da parte ali que tem que atravessar esses troncos de árvore. É legal. Caramba, ainda deu pra me salvar? Não. 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 Ah, não deu Já era Eu errei lá, galera, já era Foi fatal, né Mapa fácil, não era pra errar Valeu aí, galera Eu errei lá, galera